Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 14 versículos 21 a 26 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama Ora, quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele Judas, não os cariotes disse-lhe Senhor como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará E nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada Quem não me ama não guarda a minha palavra E a palavra que escutais não é minha, mas o Pai que me enviou Isso é o que vos disse enquanto estava convosco Mas o Defensor, o Espírito Santo que é o que o Pai enviará em meu nome Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito Caríssimo irmão, caríssima irmã Já começamos a perceber que os Evangelhos propostos pela Igreja durante esse período Nos conduzirão pouco a pouco a preparar o nosso coração à chegada do Espírito Santo É claro, o Espírito Santo vem sempre à nossa vida Nós o acolhemos, nós pedimos a sua presença Ele não depende de datas para estar presente em nós A questão não é de lá para cá É muito mais da nossa parte Quanto mais eu me abro Uma pessoa que vive uma experiência profunda de santidade Essa pessoa, ela experimenta também a profundidade da ação do Espírito Santo em si Por isso que gente que tem vida intensa de oração Muitas vezes quando os outros estão por aí distraídos Mas experimentam na prática Se alguém me ama, guardará a minha palavra E o meu pai o amará E nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada Daqui a gente pode entender como vários santos E muitas pessoas que não estão lá no céu Mas estão caminhando aqui na terra Tem experiências místicas muito profundas E gente muito simples tem essa experiência De uma comunhão profunda com o Senhor De poder dizer diante de Deus O nome Pai Porque acolhendo a palavra de Jesus Vivendo a experiência da Eucaristia Ou com tantas outras formas Essas pessoas experimentam a comunhão com Deus É que nosso Senhor Quando ele escuta a pergunta de um dos seus apóstolos Mas como é que te manifestarás não a nós A nós e não ao mundo Porque a ideia de manifestar-se É como hoje nós chamamos um show Uma aparição, um barulho, um palco, um espetáculo Nosso Senhor se manifesta de outras formas No silêncio Por que? Como está no profeta Isaías Para o Deus de Sião Até o silêncio é louvor Deus se manifesta com simplicidade Mas na verdade e com profundidade Cada um de nós no início dessa nova semana Se abra para Na oração Na escuta E na vivência da palavra O amor a Deus é o próximo Já atualizar em si Este dom do Espírito Santo Que nós pedimos Porque este Espírito Santo Nosso Senhor ensinou agora no Evangelho É que vai nos mostrar Todas as coisas É palavra de vida eterna Amém